Olá, boa noite. Deus abençoe e guarde a sua vida nessa madrugada, juntos na oração da meia-noite, crendo que Deus nos ouve e nos atende na fé e na oração do Salmo 23, porque a meia-noite é profético. Quando Paulo e Silas oravam à meia-noite, as prisões se abriram, os alicerces estremeceram e eu creio que o de repente de Deus vai vir na sua vida quando você empenhar nessa corrente de fé da meia-noite. Quero te convidar a orar o Salmo 23 e colocar um propósito de fé. Vamos juntos, 23 dias, crendo que Deus vai atender a nossa oração. Coloque aqui nos comentários o seu propósito de fé, crendo que Deus vai nos responder e vai nos atender, porque eu tenho convicção que aquele que bate na porta de Deus se abre, aquele que busca encontra e aquele que pede recebe. Vamos bater 23 dias na porta de Deus com pedido de oração, com propósito de fé no Salmo 23 e eu tenho convicção que Deus vai responder a nossa oração, amém? Então, deixe aqui embaixo nos comentários o seu propósito do Salmo 23. E eu quero te convidar a orar comigo o Salmo 23. O propósito que você vai escrever aqui nos comentários, eu vou orar pelo seu propósito também todos os dias. Prepare agora o seu coração e vamos orar o Salmo 23. Repete comigo as palavras, se você puder, em voz alta. Se não puder, repete só na sua mente. Vamos lá? Prepare o seu coração. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. A tua vara e o teu cajado me guardaram. Consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Amém. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos guie em todo momento Porque cremos em Ti, até aqui o Senhor nos sustentou Seja provisão, não deixe faltar nada que haja abundância Supra todas as nossas necessidades Nos guie com paz e com alegria Nos dê saúde, nos dê força para fazer o que precisa ser feito Nos direciona que andamos, Senhor, em caminhos retos e certos Que toda tentação e corrupção saia da nossa vida Que o roubo não chegue Porque nós andamos na fé e na Tua palavra Em momentos difíceis seja o nosso sustento Em momentos difíceis seja a nossa saída Nos ajude a continuar mesmo com medo em situação difícil Seja a nossa saída Esteja conosco todos os dias Nos direcione Meu Deus, prepare uma mesa farta e grande Que não seja só para mim, para nós e para nossa família Mas que possamos também ajudar muitas pessoas Através daquilo que o Senhor colocar A bênção grande sobre as nossas vidas Que nunca falte, Senhor, a Tua presença O Teu óleo, o Teu favor Que tenhamos para dar, para emprestar Que transborde sobre as nossas vidas todos os dias Que a Tua bondade, o Teu favor e a Tua misericórdia Seja para nós, que os Teus olhos estejam fixos em nós E Teu ouvido aberto para ouvir a nossa oração Estaremos contigo em Tua casa e na Tua presença Firme, Senhor, nessa oração do Salmo 23 Que onde colocarmos a mão, sejamos abençoados, bem-sucedidos Que onde nós colocarmos a planta dos pés Que o Senhor esteja com a gente Que os nossos sonhos sejam realizados Que o Teu querer, meu Deus, seja o Seu realizar em nós Nos coloque a sonhar e a realizar Para que o Teu nome seja glorificado Porque há diferença entre o justo e o ímpio E nós estamos buscando a Tua justiça Há diferença entre quem serve e quem não serve Estamos servindo ao Senhor, buscando aqui no Salmo 23 Então, que haja diferença sobre nós Porque nós buscamos o Deus vivo Que nos promete o melhor dessa terra Nós cremos, obedecemos Estamos aqui firme na corrente do Salmo 23 Crendo que o Senhor nos dará o melhor dessa terra Nos dê força para trabalhar, para empreender Nos dê sabedoria e inteligência Para fazer o que precisa ser feito Porque o melhor tem que ser para o povo de Deus Então, nós cremos, acreditamos na Tua Palavra No Salmo 23 E nós entregamos essa oração Em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo Amém? E se você concorda comigo, diga amém E graças a Deus Eu tenho algo para falar para você Da parte de Deus aqui na Palavra também Mas antes de dizer esse algo Eu quero te convidar a ficar firme no Salmo 23 E se você não recebe essas orações no seu celular Diariamente para a gente orar junto Firmar junto um propósito Eu quero te convidar a se inscrever no canal Se inscreva agora para receber essas orações Para orarmos juntos e receber a direção de Deus Inscreva-se Aqui embaixo tem a palavra inscrever-se Dentro de um botão preto Clique nesse botão preto Com a palavra inscrever-se Vai aparecer o símbolo de um sino Com a palavra todas Clique em cima Pronto A oração do Salmo 23 Vai chegar no seu celular Para a gente ficar firme na fé 23 dias estaremos aqui Amém? Vamos lá Eu queria falar algo da parte de Deus Para você Fica no Salmo Salmo não, perdão, amados Isaías capítulo 40 Versículo 31 Diz assim Mas o que esperam no Senhor Renovarão as forças Subirão com asas como águias Correrão e não se cansarão Caminharão e não se fadigarão O segredo de vencer está Em esperar em Deus Para renovar as forças Você faz o que precisa ser feito Você faz o que você consegue fazer O que você não consegue Já fez tudo o que tinha para fazer Agora você espera que Deus faça a parte dele Você faz a tua parte E o que você não consegue Você ora Deus vai à frente Você precisa desenvolver Você precisa trabalhar em cima da visão Que Deus te dá Você precisa desenvolver o teu sonho Para realizar É trabalhar Confiar em Deus Orar Renovar as tuas forças no Senhor Pense grande Lute e persevere Mas confio Confia em Deus Porque quando você confia Você tem paz e certeza Que vai dar certo Você precisa trabalhar junto com Deus Então faça a sua parte Trabalhe Coloque a mão E a parte de Deus É que dê continuidade Que dê tudo certo A realização Mas nesse meio Espera no Senhor Confia no Senhor Ore comigo Fique firme Aqui Na oração da minha noite Com o Salmo 23 Te convido a ficar 23 dias firme Nesse propósito Amém? Quero te fazer só mais um pedido Deixa aqui embaixo Se eu gostei E compartilhe essa oração Compartilhe com quem você fala assim comigo É da fé Precisa de força Precisa também ter um propósito com Deus Alarga a visão de alguém Compartilhe agora essa oração Compartilhe pelo WhatsApp Com sete pessoas E eu tenho convicção Que essas pessoas serão abençoadas Como Deus também vai te abençoar E aquilo que você planta Você colhe Então plante a bênção do Senhor Que as bênçãos do Senhor Vai ser acrescentada Sobre você Toma posse Dessa oração no Salmo 23 Toma posse Dos pastos verdejantes Toma posse Do cálice transbordante Toma posse Das bênçãos de Deus E que todas essas bênçãos Te alcance Seja próspero E abençoado Que Deus Supra as tuas necessidades Abundantemente Em nome de Jesus Amém Deus abençoe E guarde A tua vida